Whisky Review! Hoje pra vocês, Thalysker Port Hood. Pessoal, sabe quando você se sente um trouxa, um idiota, por ter levado tempo demais por ter feito algo? Isso é Thalysker Port Hood na minha vida. Para não ser na sua, acompanhe esse review, porque isso aqui vale a pena. Vem comigo! Meus amigos, enquanto eu vou abrindo a garrafa e vou servindo um pouquinho mais o meu copo de degustação de Thalysker Port Hood, que eu juro pra vocês, gente, eu peguei a garrafa, eu comecei a beber e ficou assim. Isso aqui é resultado de hoje, pra você ter uma noção. Aquilo que eu falei na introdução do vídeo, gente, é verdade. Eu levei tempo demais para avaliar esse whisky. Um whisky que foi lançado no mercado mundial em 2013. Um whisky cuja composição, só pra vocês entenderem enquanto eu vou servindo, tá? A composição é Barrises Bourbon, Barris de Carvalho Europeu e Barris Torrados. Reformado e torrado pra caramba, pra dar um defumadinho extra. E depois, eles finalizam em vinho do Porto, em Barris que continha vinho do Porto. E a coisa cresce de forma brutal, pessoal. A coisa fica incrível. É um whisky que já tá na boca do povo há um certo tempo. Eu levei tempo, eu sei, eu fui um idiota, eu confesso, eu me entrego. Eu fui um babaca de não ter avaliado esse whisky antes, não ter comprado antes. Mas eu não comprei antes, porque o valor dele no Brasil é em torno de 450 a 500 reais. E eu comprei indo pro Uruguai. Eu fui na Brasil Free Shop, gente. E na Brasil Free Shop eu paguei 225 reais. Tá 475 a 500 uma garrafa. E na Brasil Free Shop lá no Uruguai eu paguei 225 reais. Eu paguei 45 dólares. Só que o dólar lá é mais barato do que o oficial. Olha que loucura, gente. Aí quando eu fui pro Brasil Free Shop no Uruguai, eu abracei a causa e mandei ver. E eu vou falar pra vocês. Me arrependi de não ter comprado antes. E por que eu tô falando da Brasil Free Shop também? Só pra vocês entenderem. Pessoal, coloca ali como meta de vida. Meta de vida. Quando criança eu quero ir pra Disneyland. Ou então, sei lá, se é uma meta de vida mais simples, Beto Carreiro. Quando adulto, tu quer ir pro Uruguai comprar whisky. É isso. E a melhor loja que eu encontrei no Uruguai definitivamente é a Brasil Free Shop. Gente, eu paguei 225 reais num talho Skyport Road que custa 5 anos, então. É isso. A Brasil Free Shop, que tem o maior acervo de whisky do Uruguai e os melhores preços do whisky do Uruguai, fica em Ribeira. Mais uma dica importante, tá? Chegou no Brasil Free Shop, tu fala pros caras. Eu vi no canal do Tchê que chorando desconto rola desconto. Se tu não falar do canal, não vai rolar. Então eu vi no canal do Tchê que rola os descontos aí. O que vocês podem fazer pra mim? Parece que é mais de 3 garrafas. Os caras também fazem até um descontão pra vocês. Parceria aí com o canal. Dica importante. Pessoal. Talia esquerda. Uma destilaria da ilha de Sky. E eu já errei uma vez. No passado eu falei isso que era da ilha de Aila. Não tem nada a ver. É a ilha de Sky. Uma destilaria que até pouco tempo atrás existia ela lá em Sky. Agora tem uma segunda destilaria que eu não lembro o nome, mas é novinha. Destilaria. Este whisky, todos os whisky da Talisker, vem com um percentual alcoólico de 45.8% pelo menos. É o mínimo. É a DNA da marca. E a destilaria Talisker é da Diageo. A Diageo é dona da coisa toda. Diageo é dona da Lagavulin. A Diageo é dona da Linkwood. A Diageo é dona da Krag & Mora. A Diageo é dona do negócio todo. Ela é dona do Johnny Walker. Ela é dona da Bells. Ela é dona da Black White. Ela é dona da Bucanas. Ela é dona de tudo. É basicamente da Diageo. Isso. Inclusive você encontra o DNA do Talisker de forma bem clara nos whisky da Diageo. Nos Johnny Walker. Aquele mineral característico do Talisker. E é muito, muito elegante. Gente, outro fato interessante. Este whisky não ganha grandes premiações internacionais. Mas os bebedores adoram. Tanto é que na Master of Mouth, todo mundo fala bem. Nos reviews gringos, todo mundo fala bem. Não ganha grandes notas. Ganhou as medalhas de prata e de bronze. Mas o povo gosta. Mostrando aquilo que eu já falei pra vocês no passado. Existe whisky pra ganhar prêmio. Existe whisky pra ser palatável. Não necessariamente o whisky premiado é mais saboroso. Porque numa ficha de avaliação, eles pontuam várias características. Então esse daqui é um whisky simples. Mas daquilo que ele se propõe, ele faz com maestria. É o caso do Teacher dos Doze Anos. Que era um whisky super simples. Mas daquilo que ele queria te entregar, ele te entregava com toda força, com todo amor, com todo carinho. E acabava se tornando uma super de uma experiência. É a pegada desse Talisker. Sem muitas delongas, agora vamos pra avaliação. Visto que esse whisky, ele não foi avaliado pela bíblia de Jim Murray. E também eu não peguei as notas da Whisky Base. Não faz muita diferença, porque a galera fala bem pra caramba. Bebedores adoram, tá? Então é isso. Gente, uma cor que ela é um dourado puxado por um caramelo queimado. E essa cor é fruto decorante, tá pessoal? Infelizmente, é isso. A ITR é fruto decorante, então fica ruim, molda o gosto por causa do corante. Não, meu amigo. Nem os maiores nomes do planeta conseguem perceber o corante no whisky. Tu acha que tu vai perceber, filho? Entendeu? O que importa? Assim, ó. Fica bonito no copo. Não fala nada sobre a maturação, mas fica bonito no copo. Muda o sabor? Nada. Nada. Nem você, nem eu, nem ninguém consegue perceber o whisky quando tem ou não corante. Isso é um fato bem importante, tá? Ele escorre na taça de forma mediana também, mostrando que vai ter um bom peso de boca, automaticamente tem uma boa persistência, automaticamente tem um bom prazer envolvido. No olfato pra vocês, talisker, port root, finalizado em barrins de vinho do porto. Um defumadão com o vinho do porto é legal. Vamos lá? Um whisky que tu estarta a experiência de uma forma até engraçada. Porque pra mim, está a experiência com pólvora. Exatamente isso. Pólvora. Depois da pólvora, vem a turfa com um todo terrosa, musgosa, marítima e mineral. Por que que me remete a pólvora? Por causa desse defumado junto do mineral, acaba me remetendo a pólvora. Além desse fato, não podemos esquecer que este whisky aqui, antes de ir para o barril de vinho do porto, ele também, uma parte dele, passou por barris que foram carbonizados. Trazendo um quesinho de notas de madeira queimada. E de fato, você percebe o barril carbonizado aqui. Joga esse defumado, carbonizado, com o mineral, com o salobro, nós temos algo que te remete a pólvora. Além de remeter a pólvora, a turfa dele é uma turfa mediana, um pouquinho abaixo do Balmor, mas eu arrisco dizer que ele está mais ou menos no nível da turfa do 10 anos, talvez até um pouquinho mais pesado de turfa que o 10 anos. Motivo, além do barril carbonizado, ele também é mais jovem que o 10 anos. E a turfa tem o decaimento dos fenóis. Automaticamente, o whisky turfado, se ele ficar 5 anos no barril, ele vai ter muito mais percepção do defumado e da turfa do que o mesmo whisky após 10 anos dentro do mesmo barril. Isso é um fato. Outro fato interessante, no lado vínico da força, este whisky não tem um bom equilíbrio entre o vínico do barril do porto e o turfado. A Balmor é melhor de casar a turfa com o Sherry, o vínico com a turfa. Aqui eu vou te dizer que a turfa está um pouquinho mais pesada do que o vínico, porém, entretanto, ainda é possível de perceber de forma bem clara o lado vínico. Esse lado vínico vem com notas de uma compota de fruta vermelha, mas principalmente, para mim, com um pouco de amoras e mirtilos. Até uma geleia de amora. Junto de um pouquinho de algas. É o efeito dessa maturação na beira do mar, então, num ambiente de ilha. No paladar para vocês, Thales Carport Good. Muito legal. Gente, é sério. Me arrependi de ter demorado para comprar. Veja o vídeo até o final, porque tem as considerações. No paladar para vocês, brinde dos escoceses. Slantjava. No paladar, um whisky potente, poderoso, prazeroso, picante um pouco rebelde e um pouco de pimenta preta. É o lado rebelde. Mostrando que é um pouco jovem. Também tem 45,8% de oor alcoólico, então tem que ser um pouco mais expressivo mesmo. É normal. Por ser mais diluído, também vai ser mais poderoso. E por ser turfado, mais poderoso ainda. E por ter notas do barril ex-vinho do Porto, vai ser mais poderoso ainda. Pessoal, é uma experiência de um whisky muito bruto em sabor. Brutal. Saboroso. Poderoso. Intenso. Pode ser um pouco rebelde, pode, mas um baita de um whisky. Novamente, no paladar, é um whisky que vai te trazer o defumado em primeira instância. O defumado pesado, só que no paladar você já consegue explorar um pouquinho melhor esse defumado. Então você percebe mais claramente o terroso, o musgoso. Você consegue perceber mais claramente aquela madeira queimada do barril torrado. Você consegue perceber mais claramente esse universo. Também no paladar, você percebe mais a mineralidade, o salobro e as algas. Está mais presente. No paladar, você também vai conseguir perceber de forma clara as notas vínicas, te trazendo uma compota de frutas vermelhas, um pouco de amora, uma compota de amora, um pouco de compota de morango, mirtilo e umas frutas pretas. No paladar, ele é bem doce e ele também te traz bastante toffee. Então é aquela coisa, uma mescla de toffee, de um caramelo com as compotas de frutas vermelhas, trazendo um dulçor bacana. Que, casando com o salgado, te dá um caramelo salgado. Um pouquinho de chocolate, meio amargo, com o salgadinho. Um chocolate de caramelo salgado. Isso é muito, muito legal, muito elegante. Um whisky que é bacana demais a entrega, gente. Um whisky que, como eu falei no começo, cara, puta, é quinhentão, é caro. Eu sei que talvez tenha whisky mais interessantes por quinhentão. Mas a gente tem talisker oficialmente no Brasil. Até, pessoal da Diageo, se vocês assistem os vídeos do canal Tia Ruizki, tragam o Port Hood pro Brasil. Ele vai ser o irmãozinho perfeito pro talisker 10. Porque, assim, é uma experiência talisker um nível acima. Gente, se o talisker, pra mim, é melhor que o Green Label, esse cara é melhor do que o talisker 10 padrão. Muito melhor. Fora da curva, gente. Vamos para a finalização pra vocês. A gente tem um pouquinho de preconceito, tá, pessoal? Porque, ah, já tem o talisker 10 no Brasil e tal. Não vou comprar outro porque eu já tenho... Cara, compre. Eu tinha essa visão. Ah, já tenho 10. Compre, cara. Ah, é naso. Não tenho idade. Esquece, velho. Compre. Compre que vale. É bom demais. Lante é vá. Finalização pra vocês. Turfado. Turfado. Terroso. Mineral. Doce. Vínico. Pálvora. Delicioso. Potente. A finalização longa. Duradoura. Saborosa. E, no geral, os perfumados são longos mesmo. Com o vínico. Fica longa e prazerosa. Fato interessante. Muitas pessoas vão sentir neste uísque algo que pra mim é claríssimo. Quem já foi no Outback e já deve ter comido aquela costelinha com molho barbecue? Gente, ele tem um gostinho de barbecue que é muito gostoso. Então tem uma especiaria. Ele tem o agridoce com uma goiabada com um pouco de carne. Juro pra vocês que ele me remete demais no paladar uma costelinha barbecue do Outback. Na categoria vale a compra, eu coloco ele. Se tu for lá na Brasil Free Shopping no Uruguai comprar como excepcional, imperdível, na categoria vale a compra, mas eu sei que no Brasil custa quinhentão quando você acha. Então na categoria vale a compra eu vou colocar como boa compra. Não é imperdível. Mas se tu for pro Uruguai, é imperdível. Ponto final. É assim que eu classifico ele na categoria vale a compra. Além desse fato, lembretes importantes. Se você curtiu conhecer o canal, se inscreva. É importante você se inscrever porque aqui a gente desmistifica o mundo uísque e ajuda o brasileiro a beber melhor, pagando menos. A gente ajuda tanto a galera que até tem promoção de uísque na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É de graça também entrar nos grupos de promoção que as melhores e tops promos acontecem de forma relâmpago. Então estando nos grupos de promoção você vai conseguir pegar essas promos tops somente em loja confiável, produto nacional, decente, bacana, sem rolo ou encrenca. E até o próximo vídeo. Um grandioso abraço. Fui.